Eram passadas três horas depois das ave-marias, quando seu corpo de morte caiu sobre a terra fria. Eram passadas três horas depois das ave-marias, quando o silêncio das almas desceu sobre Andaluzia. Assim contaram os homens, assim falarão teu nome. Te escuto ainda as palavras bailando no firmamento. Eram passadas três horas depois do que a terra fria. Eram passadas três horas depois Eram passadas três horas depois das ave-marias, quando seu corpo de morte caiu sobre a terra fria. Eram passadas três horas depois das ave-marias, quando o silêncio das almas desceu sobre Andaluzia. e a terra fria. Eram passadas três horas depois e a terra fria. Eram passadas três horas depois das ave-marias. O que é isso?